. 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 na hora, agora quando eu saio de casa, vai para você não pegar a moto. Levanta, saia, saia. Parei, eu tenho que resolver o problema. Ai, minha nossa senhora, se eu não chego na hora, tem a coisa que você ia acabar com o mundo e derrubar a minha casa. Deixa eu dizer. Sai de cima da moto. Estão me chamando de corno. Eu não quero saber não. Sai de cima da moto. Sai de cima da moto. É daí, minha gente. Que coisa, se eu não chego, se apruma, vai, se apruma. Vai, se eu não chego é cedo em mantelo. Parei! Mas você está sem futuro mesmo, eu acabei de crer, viu? Eu empresto a moto aí, então me empresta a bicicleta. Eu não empresto nada meu a você, desmantelado. Parei, se você não emprestar, eu vou dizer a crença. Você pode dizer o que você quiser a crença. O que você vai dizer a crença? Não, não empreste não. Eu vou lhe deixar, vambora. Você quer ir para onde? Vambora. Vambora. Vamos deixar, vambora. Você quer ir para onde? Bora, bora. Você quer ir para onde? Porque a filha de marinha está sabendo de tudo. Bora, bora, filha de marinha. Bora. Bora. Se apruma. Vai. Pronto, desse jeito. Eu vou levar você de força. Vai. Se ajeito. Vambora, se apruma. Segura. Vai, vai. Peraí. 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 Correio próprio. Peraí. Oh meu filho. Não, estou acompanhando. Se ajeito. Fica aí, deixa pra crença. Ai, minha puta. Jorn!